Vem aí, Saulo Rostom! Acho que ele quis me dar uma coisa que não tem nada a ver, né, comigo. Ao mesmo tempo que ela é uma coisa super pop, ela é também uma balada romântica, uma balada que tem uma onda de troca de olhares, entre aspas. Acho que o Saulo vai deitar e rolar. Eu vou dar um jeito nessa música. Saulo canta fácil. Tudo é tão bom e azul, calmo como sempre. Os olhos piscaram de repente um sonho. As coisas são assim. Quando se está amando, as bocas não se deixam e o segundo não tem fim. Um dia feliz, às vezes é muito raro. Falar é complicado. Quero uma canção. Fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto. Fácil, extremamente fácil pra você e eu e todo mundo cantar junto. Saulo, nos meus tempos de gravador eu tive a oportunidade de trabalhar com o Jota, com o Rogerinho, que aliás é uma pessoa maravilhosa. E você correspondeu a exatamente aquilo que eu imaginava, sabia? Você fez um fácil meio no pé do ouvido, meio trocando com quem está te vendo. Uma delícia, um típico Saulo, numa boa, cara. Gostei e gostei bem. Muito bom ouvir você. Bom, essa música é uma música muito bacana, que tem um refrão muito forte. E no refrão você conseguiu conduzir a galera. Inicialmente, eu não sei o que você poderia fazer pra amarrar ainda mais a gente junto com você. Então, eu achei que ficou um pouco solto. Ainda assim, Saulo, você cantou pra caramba. E isso não tem o que dizer. Saulo, eu não acho que essa música é pra você. Mas não tem nada a ver. Independente disso, o legal da luta, onde as pancadas aí saem em notas musicais, o guerreiro é aquele que vai pra guerra, luta e ganha independente da arma. Foi o seu caso. Mais uma linda apresentação com a grife Saulo Rostam aqui no Ídolos 2009. Bom, se você quer ver o Saulo na grande final do Ídolos 2009, que já é semana que vem, você tem que fazer a sua parte. Ligue agora pra 0 operadora 11 74282828 e vote pelo nosso portal de voz. Ou pegue o seu celular e mande um SMS com a palavra Saulo para 43656.